Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre ninguém menos do que Ítalo Calvino. Nós vamos falar sobre a leveza e ritmo em Ítalo Calvino. Sejam todos bem-vindos. Bem, piacere. E eu sou a professoressa Alessandra Santi. Então, eu sou a professora Alessandra Santi. Eu sou formada em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com graduação em italiano, então por isso também que eu trabalho com língua italiana. Eu tenho graduação em português e italiano, mas eu acabei trabalhando muito mais com a língua italiana e isso se desenvolveu nos meus estudos de literatura, que eu sempre gostei, né? A gente tem bastante isso em comum, eu acho. E aí eu entrei naturalmente no mestrado, seguindo para o doutorado, e aí quando eu entrei no mestrado, a gente, junto com a minha orientadora, Lourdes Kaminski, a gente decidiu que a gente ia estudar o Ítalo Calvino. Na graduação eu já tinha estudado alguma coisinha de... Claro, na graduação eu estudei tudo relativo à italiana e ensino de italiano. Mas eu fiz o meu TCC também com um filme do Federico Fellini, então eu já estava desde sempre trabalhando com isso. E acho que a grande questão que fez a gente escolher... A minha orientadora não fala italiano ainda, está nos passos dos projetos dela, mas a grande questão que fez ela apoiar muito e sugerir também os textos que a gente trabalhou, o autor, foi porque é justamente pelo que a gente vai falar hoje, pela importância que o Ítalo Calvino tem falando sobre a escrita de modo geral. Então, ele não era só... Eu já estou falando do tema, né? Ele não era só um escritor de... Não, é perfeito, vamos lá. Não era só um escritor... Só um escritor de ficção, ele também era um escritor de ensaios, mas a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, né? Enfim, eu tenho 25 anos, quase 26, e... Acho que é isso. Eu trabalho também com revisão, qualquer volta, né? Algumas vezes, quando vai surgindo assim, eu vou fazendo revisão textual, então, mas o meu principal trabalho é com italiano e com pesquisa em literatura italiana. Vamos apresentar, então. Para quem não conhece, sou o Felipe, escritor e redator publicitário, e, gente, eu estava conversando com a Alessandra uns dias atrás, e aí ela me falou sobre o Ítalo Calvino, e falou sobre o trabalho dela, né? E ela disse assim, olha, você quer ler a minha dissertação? Eu digo, claro. E eu li, Alessandra, e a dissertação é sensacional. Obrigada. Um trabalho maravilhoso, de pesquisa, muito bem escrito. E eu queria ler a parte das seis propostas, que a gente vai falar mais hoje, né? Das seis propostas. Mas, assim, eu não consegui não ler tudo, né? Eu comecei a ler e eu li tudo, né? Então, eu li toda a introdução, falando da vida do Ítalo Calvino, né? Então, assim, o tema é muito interessante e muito bem escrito. Pela Alessandra, né? Parabéns. Obrigada. Então, a gente pode falar um pouco sobre... Vamos começar sobre a importância do Ítalo Calvino, né? Porque, assim, no Brasil, eu acho que ele não... Ele não tem toda a atenção que ele merece, eu diria. Assim, as pessoas não conhecem tanto esse autor. Talvez na cadeirinha conheçamos assim. Eu conheci... Mas tem muita gente que conhece por Cidades Invisíveis. É. Eu conheci por Cidades Invisíveis. Quer dizer, eu conheci meio que ao acaso um jornal aqui de... Não vou falar o nome porque eu não tô fazendo propaganda de ninguém, tá? Então, assim, gente, um jornal aqui de Porto Alegre, muitos anos atrás, tá? Acho que, sei lá, uns 15 anos atrás, fez uma coleção de clássicos que vinha junto com o Vernal Domenical, né? E aí vinha o Cidades Invisíveis, né? Então, eram vários autores, né? E aí, do Ítalo Calvino, eles selecionaram Cidades Invisíveis, né? Aí foi ali que eu li esse livro. Então, ali que eu conheci. Eu adoro essas coleções dos jornais e das revistas porque eles fazem... Na verdade, eu adoro coleções, né? Eu queria ter mais, inclusive. Mas porque é tudo padronizadinho e eles fazem uma curadoria tão legal das obras. É verdade. Eles fazem uma curadoria tão boa das obras, assim. Eu acho que... Eu acho que eles escolheram Cidades Invisíveis porque é o livro que as pessoas mais conhecem por aqui, assim, acho. Mas na Itália não tem tanto essa predominância dessa obra específica. Eles... Na verdade, o Ítalo Calvino, ele faz parte do imaginário coletivo italiano, sabe? Tanto que eu até comentei com o Felipe quando a gente estava conversando sobre fazer a live que eu estou fazendo pesquisa com ele, é um pouquinho arriscado, porque a Itália inteira já pesquisou o Ítalo Calvino. É... Mas eu acho que é bem legal o enfoque que a gente tem dado aqui nas pesquisas, né? Principalmente aqui no Sul. E... Eu acho que ainda tem muita coisa pra ver. Especialmente porque eu acho que, assim, claro que a ficção dele é muito importante. Mas... A ficção dele é muito importante. Mas ele escreveu... Ele era um pensador de literatura. Então vocês podem pegar, especialmente o pessoal da página do Felipe, que acompanha muito com relação a técnicas de escrita, né? O Ítalo Calvino, ele fala muito sobre como escrever, ele reflete muito sobre o ato de escrever, o que é o escritor. Então ele é um escritor que eu acho, assim, que realmente não pode faltar no aprendizado de quem está traçando ali o caminho da escrita criativa. Então o Ítalo Calvino, ele não nasceu na Itália, na verdade. Os pais dele são italianos, mas ele nasceu em Santiago de Las Vegas, eu acho, de Las... Ah, não lembro direito o nome dessa idade. Mas ele nasceu em Cuba. E aí às vezes você encontra uns... Você encontra umas classificações, assim, escritores internacionais. Tá. Tá lá. Cuba. Ítalo Calvino. Gente, pelo amor de Deus. Não. O cara é italiano. Ele morou três anos. Pequenininho ainda. Ele morou em Cuba com os pais dele. Por quê? Os pais dele eram... Toda a família do Calvino é... Era de... Era de... Xenzate, que a gente diz, né? Xenzate. São cientistas de... Especificamente eles de agronomia, de biologia, de química, sabe? Ele era a pecoraneira, né? A ovelha negra da família. Ele foi o único que não quis entrar naquela área. Ele foi pra literatura. E... E aí eles foram pra Itália. Eles voltaram pra Itália, porque eles estavam numa estação de pesquisa em Cuba. Voltaram pra Itália, quando ele tinha três anos, e foi lá que ele se criou. É... Lá perto de San Remo. Então, a gente vê muito... É legal... Muito legal. Eu vejo bastante Felipe falando sobre... Vocês perguntam muito pro Felipe sobre a questão de... Como criar um universo, etc. Que você consiga crer, crer muito bem. Que você consiga... Como que a gente pode dizer? Uma coisa bem visual. Bem completa, bem visual. O Ítalo Calvino tem muito isso na escrita dele. Porque ele escrevia a paisagem... A gente fala assim, de paisagem interna. A gente usa esse termo. Paisagem interna. Qual é a sua paisagem interna? Então, a paisagem interna do Ítalo Calvino era aquela região de San Remo. E... Tanto que quando ele se mudou pra Paris, ele também não escrevia sobre Paris. Ele escrevia sobre a Itália, sobre San Remo. Então, onde é que... Qual que é a sua paisagem interna? Eu acho que essa é uma questão interessante de se pensar. Como escritor, né? Mas assim, eu falo como pesquisadora. Eu não sei nada sobre escrita criativa, gente. Eu sei que... Eu vou lançar... Eu vou lançar uma provocação, então, pro pessoal que tá assistindo a gente. Pessoal que tá assistindo ao vivo. E se alguém está vendo gravado, também bote nos comentários, tá? Mas quem tá assistindo ao vivo, comente agora. Qual é a sua paisagem interna? Qual é a cidade? Qual o lugar que... Que você acha que te define, né? Quando você escreve, que lugar é esse que você pensa? O lugar que passa das suas vivências, né? Pra escrita. Que lugar que acaba ambientando, né? Então, a gente vê muitos escritores. A gente pode pensar em muitos escritores clássicos, por exemplo. Que vá... Muito paisagem marítima. Pode ser, de repente, urbano. O Italo Covino é muito urbano, sabe aí, né? Ele é bem urbano. E... Começar por Cidades Invisíveis, né? Enfim. Ele é bem urbano, então... Qual que é, né? De que ponto você escreve? Acho que é um questionamento interessante. Enfim. Então, ele foi... Ele começou... Ele não leu, por incrível que pareça. Eu acho que isso pode fazer vocês se sentirem melhor. Eu vejo que, às vezes, o pessoal discute sobre... Ai, porque nasci lendo. E, às vezes, a pessoa pergunta... Ah, mas eu não nasci lendo. Como é que acontece? O que eu faço, então? Eu não sou merecedor de escrever? Não é isso. O Covino, ele não era um leitor voraz. Quando ele era novinho, assim. Foi lá, a partir da adolescência, uns 14 anos, por aí pra frente, que ele começou a se interessar, realmente, por literatura. E ele foi, realmente, aprender muito e ler muito na época da guerra. Quando ele foi partidiano. Se vocês não sabem, partidiano era uma resistência italiana contra o fascismo durante a Segunda Guerra. Então, quando ele esteve lá, ele teve muito tempo pra ler também, né? O pessoal ficava parado muito tempo em acampamento durante a guerra. Ele teve muito tempo pra ler. Mas ele não era um leitor voraz antes. Ele gostava muito de cinema. Ele era fissurado por cinema. Ia mais de uma vez por dia no cinema, às vezes. Então, teatro, ele tentou escrever no começo da carreira, mas ele próprio enterrou os textos de teatro dele. Você vê, né? Pra você ver. E aí, se vocês forem pesquisar um pouco mais, vocês vão ver que, ao longo da vida dele, ele escreveu de tudo, né? Ele escreveu os ensaios, ele escreveu conto, romance. Ele escreveu até músicas pra um grupo chamado Canta Kronike, que era... Nossa, eu não lembro agora de onde que eles eram. Mas era um grupo de cantigas populares que várias pessoas contribuíam, assim. Então, ele escreveu música. Ele escreveu ópera, sabe? Ele escreveu um pouco de tudo. Ele tava sempre fazendo alguma coisa. E, às vezes, é um conselho interessante pra vocês. É que não... Eu acho, assim, não necessariamente você pensar em... Ah, agora eu vou escrever isso. E só isso. Ele fazia muita coisa ao mesmo tempo. Ele tinha uma pasta, engraçado... Ele tinha uma pasta, processos de escrita, né? Ele tinha uma pasta que ele tinha ideias sobre determinadas coisas. Ele anotava em qualquer papel que aparecesse na frente. E ele enfiava aquele papel naquela pasta. Em algum momento, ele pegava aquela pasta. Acho que é Papéis Avulsos, o nome do livro que ele juntou a essa. Pegou aquela pasta e organizou tudo o que ele pensou. Todas as histórias que ele tava articulando ali. Em um livro. Então, existem os processos de escrita dele. Eu acho que, se vocês forem estudar... Em cada livro muda um pouco. Em cada livro muda um pouco. Quando a gente tem... Não sei se você conhece, Felipe. Acho que a de Cidade Invisível já tem, né? Que é o... O Explorador e aquele Cubaclã. Não lembro quem que era o personagem. Tem um exercício de... É, tem um exercício de combinatória ali. Combinatória é um negócio interessante de se estudar na escrita, né? Um exercício de combinatória. Que ele misturava. Ele é muito misturado com números. Então, ah, eu quero fazer tantos capítulos e tantos lugares. E aí, os números eram contados. Porque o número disso e o número daquilo. Se eu não me engano, em Cidades Invisíveis, tem um número de capítulos ou de cenas, se eu não me engano. Que é exatamente a quantidade de capítulos de Utopia. Do Thomas Moros. Ah, eu não lembro. Thomas Moros, né? É. Olha aí. Eu não sabia disso. Se vocês estudarem as obras do Ítalo Calvino. Cada livro tinha um processo de escrita ligeiramente diferente. E são milhares de formas que vocês podem usar para escrever, né? Enfim. E aí, ele fez bastante coisa, né? Dentro de todas essas áreas. Ele foi editor. Ele foi editor. Ele trabalhou recebendo também textos de jovens escritores. E retomando... Devolvendo esses textos para eles. E dando, né? O que você precisa melhorar e por quê. Inclusive, é um... A gente não tem no Brasil essa obra ainda. Que eu pretendo estudar ainda. Mas é uma obra muito legal para entender a estética dele. E pegar um pouco, assim, de o que faz de uma boa escritura uma boa escritura. E aí, esse que a gente vai ver hoje, ele escreveu entre 85 e 86. Porque, não sei se vocês conhecem, na faculdade de, deixa eu ver, Harvard. Sim. Tem um negócio chamado Charles Elliot Norton Poetry Lecture. Então, são palestras... Acho que é muito interessado nesse ano. É. São palestras que Harvard encomenda de pessoas. Tipo, as pessoas vão... Escolhem o escritor famoso ao redor do mundo. O Borges foi lá. Jorge Luiz Borges. Ele foi lá e, assim, eles escolhem. Eles chamam o escritor para dar palestras sobre literatura. Então, ele foi o primeiro escritor italiano escolhido. Para vocês verem o tamanho da obra dele. Ele foi o primeiro escritor italiano escolhido. Tanto por isso que, ao longo do texto, ele fala. Eu fui o primeiro italiano escolhido. Eu acho que eu preciso passar um pouco da cultura italiana para vocês, né? E aconteceu o seguinte. Ele escreveu as cinco propostas ao longo do ano. E um mês antes dele viajar para os Estados Unidos, ele faleceu. Foi em 85. Então, seria em 86, né? Ele planejava mais uma proposta. A gente tem cinco propostas. E a sexta... Às vezes você fica meio frustrado. Pega o livro para ele. São seis. Mas cadê a sexta? A sexta não foi escritor. Porque ele planejava escrever a sexta ao longo do ano, né? Porque as lectures, elas iam ser espaçadas ao longo de um período letivo. Ele era um convidado ao longo do ano. E ele pensou, vou escrever ao longo do ano. E aí ele faleceu antes, infelizmente. Estava de férias, tranquilamente, escrevendo na casa de férias dele, em Pescara. Se não me engano é Pescara, é o nome da cidade. E teve um... não lembro do que foi. Se foi um ataque cardíaco, alguma coisa assim. Bem súbita. É, ataque cardíaco com AVC, né? Uma coisa assim. Foi alguma coisa assim. Então, esse foi o último trabalho que ele estava escrevendo. A gente já tem publicações póstumas dele, que a escritora... a escritora não, a mulher dele disponibilizou. E, na verdade, quem reuniu esse livro foi a esposa dele. Enfim, eu acho que isso dá uma resumida na carreira do Italo Calvino. Ele também tem um livro muito importante... um livro não, é um ensaio, que dá nome a um livro também, que chama Por que Ler os Clássicos? Eu acho que eu já mencionei até numa live tua que eu estava participando, que eu comentei nos comentários. Eu levo, aham. Porque, sabe, pra você ser um escritor você precisa ler. Isso é... eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso. Exatamente. Em letras, eu falei que eu sou revisora, né? Em letras é... a gente lê muito, obviamente. Mas, às vezes, eu vou revisar algumas coisas, né? Alguns TCCs, e a primeira coisa que você vê é... Essa pessoa não lê. Por quê? Porque não sabe... não sabe como certas coisas são usadas. Quer dizer, às vezes trocam uma coisa por um sinônimo e não faz ideia de que aquilo não é usado naquela frase, daquela forma. E a única forma de vocês terem esse conhecimento é lendo. A pessoa que lê muito, ela internaliza. O italiano também funciona um pouco assim. Assim, se você internalizar, se você tiver bastante contato, você internaliza. Você não precisa ficar estudando tanto gramática, sabe? Enfim. Eu falo demais. Nossa, gente. Não, não, mas... Gente, a Alessandra deu uma aula de Itaúlcovino, né? Então, nossa, sensacional. Sensacional. E assim, ouvindo... Nossa, é tão pouco. É tão... nossa. Não, eu sei, mas eu digo assim... Mas sim. E tem uma coisa muito interessante. Eu gostei muito dessa... De saber, né? Dessa iniciativa de Harvard, né? De convidar os escritores. Porque isso é uma coisa que eu já falei aqui em algum story. Que eu já falei aqui na página em algum momento. Que nós aprendemos... Então, você escreve... Você aprende a escrever lendo. E você também aprende com outro escritor. Acho que... Que nem... Estava falando antes, né? Quando a gente lê o texto de uma pessoa Que... Que não tá acostumada a ler A gente sente a diferença. A gente sente que falta alguma coisa. Não é? E... E sobre os métodos criativos, né? Do Itaúlcovino. Eu tenho um amigo escritor Aqui do Instagram Que faz exatamente os meus métodos. Ele anota tudo em papéis avulsos, né? E vai colocando numa pasta. Então, assim... Ah, teve uma ideia. Anotou. Coloca na pasta. E quando ele tem tempo Ele senta Reúne esses papéis E escolhe Ah, eu vou escrever isso aqui Eu vou escrever aquilo ali Faz exatamente a mesma coisa E funciona Funciona Assim... Eu não sou o tipo de pessoa Muito elitista, digamos assim Eu sei que essa é uma opinião Bastante... Tensa, mas... Eu não sou o tipo de pessoa Que vai dizer pra todo mundo Você precisa ler Por que você não lê? Você precisa ler Você precisa ler Por que você não tá lendo? Claro que eu amo leitura Eu acho que todo mundo Realmente se beneficiaria De gostar de ler De ter o hábito de ler Mas eu realmente acho E eu sei O que vocês vão dizer Sobre ter tempo Eu sei Eu também sofro com isso Porque como professora Eu preciso E formada em letras Eu preciso conhecer muito clássico Que eu ainda não consegui ler Então... Mas a gente precisa tentar Um escritor não pode Absolutamente Não ser um bom leitor Não tem como Exatamente Enfim Exatamente E também assim A gente se sente Como a gente comenta Sobre clássicos E tudo mais Também há uma certa pressão Assim, a gente precisa ler Um número gigantesco De clássicos Mas alguns dos grandes escritores Nem conseguiram Às vezes por falta de Falta de recurso mesmo Eles nem conseguiram ler Tantos clássicos assim Na época deles Se a gente for pensar Em alguns escritores antigos Então assim De repente ele leu Na vida toda Um número limitado de clássicos Mas ele conseguiu Extrair o máximo daquilo Então eu também penso assim É importante ler, né? Acho que tem muito a ver Com o horizonte de leitura, tá? Não vou dizer pra quem Tá acostumado a ler Coisas leves Pra de repente Ir pra Guerra e Paz Sabe? Você quer ler um russo? Beleza Pega um russo Que escreve contos Pra começar De repente Eu gostava Eu não sei Eu não sei se sou padrão Mas eu gostei muito De O Capote Foi um dos primeiros Que eu li E eu fiquei Uau Pra quem não sabe O Capote é um conto Do Gogó Nicolai Gogó Que é um cara Muito pobre Que economiza Até em palitos de fósforo A Rússia é muito fria E ele tinha um casaco Todo furado E ele queria comprar um capote Um capote é um casaco Assim No primeiro dia Que ele consegue comprar Aquela desgraça Daquele capote Ele é assassinado E roubam o capote dele Então Eu não vou contar O resto da história Pra vocês Mas é um conto E assim Eu achei É um conto engraçado É um conto dramático E assim Eu acho que é Uma possível porta Pra você entrar em clássicos Mas eu digo isso Com relação ao horizonte De leitura mesmo Não pula de cara Numa coisa que você Sabe que vai ser impossível Não é impossível Eu diria Ainda está um pouco Fora de alcance A gente tem que pensar assim O que é o horizonte De leitura Nosso horizonte De leitura É até onde a gente chega E a gente tem que ir Ampliando Às vezes Esse horizonte Meio que aos poucos Isso tem a ver muito Com a estética da recepção Então Professores de literatura Vão saber mais ou menos O que é isso Como ensinar literatura Tem que cuidar Pra não jogar ali Um machado de assis Na cara da criança Logo de Né Então A gente tem Preocupações nesse sentido Então talvez É o que eu aconselharia Que é clássico Claro que tem que ler clássico Os clássicos são maravilhosos Não é só A partir do momento Que você não é obrigado a ler Você consegue ver A beleza naquilo Sabe Então Eu acho que começa de leve Assim Pra se acostumar Isso E aquilo Sempre Sempre vai ter Algum clássico Que Fala de algum assunto Que nos interessa mais Sempre vai ter Assim Aquele um assunto Então sei lá Lê a sinopse E aí você pensa Poxa vida Mas essa história Parece legal Né Então assim Acho que ir com calma Né E buscar algo que No primeiro momento Não desperte o seu interesse Naquele que facilita Né Especialmente Não escolher um livro De duas mil páginas Pra começar Isso também ajuda É Verdade E os contos São um bom caminho Né Eu concordo contigo Os contos São um bom caminho Eu não conhecia O Capote Eu conhecia o livro Não é o nome do livro Mas eu nunca li Mas eu já li Alguns russos E nossa Que só Eles são muito bons Não, tá de ele agora Só que eu acho que Por que que eu digo Que os russos Talvez não deveriam Ser os primeiros Talvez Porque é uma cultura Bem diferente da nossa Então talvez Vocês fiquem um pouco Perdidos com Ah, que é príncipe Falando de tal Mas esse aqui também é príncipe Mas esse aqui também é príncipe Mas o que que é príncipe Todo mundo é príncipe Eles são filhos do rei? Não, eles não são filhos do rei Então por que que eles são príncipes? É o tipo de informação Que você vai encontrar Um milhão de príncipes Aí pra você começar a entender Como que funciona a cultura deles E historicamente O que que tava acontecendo Às vezes é um É uma cultura um pouco diferente Demais da nossa Mas os contos assim São perfeitos pra começar Eu vou então contar É Eu só vou contar então Não, rapidinho Só vou contar brevemente Aqui pra vocês A minha aventura Lendo Russos Porque eu tive a infeliz ideia De começar a ler Russos Com Ana Karenia É um livro gigante O livro é maravilhoso Assim É um livro gigante E São Troçando os personagens Assim E é bem É bem assim O príncipe fulano E o outro príncipe E o outro príncipe E aí eu ficava lendo aquilo Gente E as pessoas tem três nomes E nossa E bolou tudo Eu vou ter que entender Essa cultura primeiro Vou ter que entender isso primeiro Aí depois eu volto E aí eu pesquisei um pouco E fui pros contos Fui pra outros autores E eu consegui Daí agora Assim Eu já leio com mais tranquilidade Entende? Um pouquinho mais Foi difícil pra mim A coisa mais difícil pra mim Foi entender os dois nomes Porque tem o nome Que fala de um jeito Mas você pode falar o nome Da pessoa de outro Eu fiquei Por quê? Por quê? Sabe? Tem umas coisas bem difíceis Nos russos Mas eu não Eu gosto bastante Sabe? Quem sabe um dia eu aprendo russo Estamos no caminho Quem sabe, né? Quem sabe o dia a gente aprende Meu namorado Deve estar pensando Essa guria A professora é louca Louca Porque eu já sei Eu fiz a faculdade de italiano E daí eu aprendi inglês Meio por conta Assim E aí eu decidi Que eu ia começar A aprender francês Estou aprendendo francês E assim E vai Vira uma torre de Babel Na cabeça da gente Exatamente Mas sobre as propostas A gente escolheu duas, né? Então só pra eu mostrar Não sei se vai dar pra ver Esse é o título original do livro Não vai dar pra ver ali direito? Esse é o livro italiano Se chama Lezione Americane Aulas, né? Ou lectures americanas Porque era de onde saiu toda a ideia De ele escrever esses ensaios, né? E o que que acontece com esse livro? São seis propostas Ele chama em português Para o próximo milênio Que são seis valores Que o Calvino Em 85 Entendia como necessários Para a literatura Do novo milênio Desse em que a gente está agora Então são esses seis valores Que a literatura precisa Ou seja São valores que se você Escritor em formação É É adquirir Eu acho que realmente É uma boa Um bom ponto de partida Para se tornar um grande escritor Sabe? Porque ele falava sobre Ele explicou Na verdade A gente não vai falar Sobre o livro inteiro Mas ele explicou Por que ele entendia Esses valores Esses valores Como sendo tão essenciais Para os anos 2000, né? Enfim Eu não posso me adentrar muito Nessa parte A gente tem que começar Com a leveza Mas é bem interessante Porque realmente São assim Efetivamente é isso Valores que a literatura Precisaria ter Nesse milênio Considerando Considerando toda A conjuntura histórica Política social Sabe? E um dos motivos É o fato de que A gente tem Uma A gente tem tanta coisa Mas tanta coisa Mas tanta coisa Produzida Que as pessoas Às vezes sentem Que não tem mais O que escrever Então Até tem o capítulo De visibilidade Que eu acho Que ele fala Se tanta coisa Chove na nossa imaginação Que caminho A gente pode seguir? A gente vai apagar tudo E começar de novo? Não tem como O que a gente pode fazer É estudar tudo Que veio antes E tentar criar Uma coisa nova Em cima disso, né? Então, enfim Tem muita coisa importante Para ser lida Nesse livro Inclusive Dos colegas de letras Que ainda não leram É essencial Não, eu ia Justamente recomendar O livro Para quem está Nos assistindo Se depois é live Se vocês procurarem O livro Leiam É muito bom E assim Eu falei para a Alessandra Antes Na nossa conversa Antes da live Eu disse assim Como escritor Eu concordo Com todos os pontos Eu li As seis As seis lições As seis propostas E esses seis valores E não tinha como Discordar Desses valores Que são cinco São cinco, né? Não, mas tem o nome do sexto, né? Ele explica assim Como tem o nome do sexto Concesão? Era concesão, eu acho É concesão É concesão Acho que é concesão, né? E não tem como discordar Sabe? E aí eu também fico pensando Quão próximo Como escritor Será que eu consigo chegar De um valor e de outro Ah, tem mais uma coisa Que eu queria Que eu queria Que eu queria falar Que é o seguinte Quando a Alessandra Estava mencionando ali A trajetória literária Do Do Paulino, né? A Alessandra mencionou Que ele Em cada livro Dele, né? Ele Ele imprimia Um estilo Um pouco diferente Isso Eu percebo Em poucos escritores Isso traz uma grandeza Para a obra final Eu Eu vejo Dessa forma Porque assim O O escritor consegue manter Uma linha Editorial Então você consegue reconhecer Tá, o autor desse livro Ainda é o Ítalo Calvino Mas os livros São diferentes Entre si Não é assim Ah, o próximo livro É mais do mesmo Não era assim E bons escritores Fazem isso Exatamente Conseguir experimentar A ponto de fazer O livro seguinte Um pouco diferente Mas manter a sua linha Porque ainda é o mesmo O escritor Então assim Isso é uma virtude Que eu vejo Em bons escritores Assim, depois que a pessoa Já vê falecer E você olha a obra Geral Isso Isso só deixa mais fascinante Ler esse autor Você vê O quanto ele soube mudar Sem deixar de ser ele mesmo Sabe Isso eu acho Sensacional É, tem história Sobre o Ítalo Calvino É que não falta Pra falar a verdade O valor O valor O sexto valor É consistência Tá Consistência Nossa Consistência Então depois que você Ler tudo Você consegue ter uma ideia Do que mais ou menos Ele poderia ter falado Em consistência Mas a gente nunca vai saber Porque infelizmente Infelizmente O Ítalo conseguia Surpreender as pessoas Então acho que talvez A gente imagina Que fosse uma coisa Ele viesse E desse um Susto na gente E fosse outra coisa Exatamente Aqui tem até No começo do livro O papel Que ele Que ele anotou A ordem Das Das propostas Esse é Da Companhia das Letras Eles tem uma Coleção inteira Do Calvino Muito boa Eu comprei essa versão Mas eu comprei no Kindle Comprei no Kindle Essa versão Essa edição Eu vou Vou falar que Eu apoio muito o Kindle Eu gosto do Kindle A gente tem o Kindle Inclusive a minha avó Gosta do Kindle A gente jamais imaginaria isso Você vê que é pra Todas as idades mesmo É pra todas as idades Pra estudar Pra analisar Eu preciso do livro físico É diferente Tá inteiro rabiscado Tá inteiro rabiscado Os meus livros de Eles estão Ordenadamente Porque eu sou uma pessoa Organizada Eu não ficaria arriscando O livro de qualquer jeito Mas eles estão Todos anotados Porque a gente precisa E volta depois E rever o que faz Enfim Qual foi a sua primeira impressão Sobre leveza? Olha A minha primeira impressão Eu ia lendo Eu ia lendo A sua dissertação E depois eu fui lendo o livro E pensando também No meu trabalho Na minha obra E aí eu fiquei pensando A dificuldade Que eu ainda tenho Em trazer a leveza Para a literatura E ao mesmo tempo O quanto isso é importante É E assim Ele traz exemplos Sensacionais E eu fico lembrando De livros que eu já li Eu vejo um pouco disso Mas eu acabei sentindo Falta no que eu escrevo Então assim Acendeu uma luz vermelha Desculpa Desculpa Eu vou te dizer uma coisa É que às vezes A gente não pensa muito Sobre Às vezes Assim Se vocês verem A escrita Ensaística dele Isso faz nós mesmos Pesquisadores de literatura Pensar Como a gente vai imprimir leveza Para os nossos textos Porque o texto dele Ele é muito fluido Sabe Então É um texto que eu acho Que mesmo uma pessoa Que não tem Muita formação em letras Que não está muito acostumado A A ler muito Consegue pegar E ler tranquilamente Às vezes Você não tem Todas as referências Mas ele contextualiza Tudo muito bem Então Eu acho que assim É para Para todo mundo Inclusive Eu queria comentar É Eu sei que tem muita gente aqui Que está Que é do canal Do Felipe Que está aqui Porque quer Escrever E aí o Italo Calvino Até coloca no começo Do livro dele Que Ele menciona A Preocupação Que as pessoas têm De que Os livros vão parar De ser produzidos Que as pessoas vão parar De ler Que o cinema E a E a TV E tudo mais E a Netflix E tudo vai acabar Com o trabalho Do escritor Mas ele diz Uma coisa que assim Que eu Eu nunca consigo Esquecer Ele diz assim Minha confiança No futuro Da literatura Consiste em saber Que há coisas Que só a literatura Com seus meios específicos Nos pode dar Então Ele acreditava Fielmente Que a literatura Não estava em risco Nunca iria estar Porque Na verdade Né gente Por mais que a gente Reclame que as pessoas Não leem A literatura É É Uma arte Essencial Que está aí Há séculos E não vai embora Tão cedo Pelo menos Enfim Exatamente Então é Acho que vocês podem Pensar nas palavras Do Calvino Para se motivar E saber que Tem muito espaço Para novos escritores Enfim Perfeito E aí Eu também queria te perguntar Sobre leveza Qual foi a tua impressão Eu gosto muito De quando Assim Por que que o Calvino Diz que precisa De leveza Ele diz assim Em um mundo Tão Em um mundo Tão pesado Em um mundo Tão complicado O que a gente Mais precisa É pensar Em trazer essa leveza Para dentro Dos nossos textos E aí Ele dá várias imagens Ele mostra Várias situações Assim Em que Foi usado Algum Algum Artefato Alguma coisa Que fez Que trouxesse leveza Para a trama E a primeira coisa Que a gente pode pensar A primeira Ele era muito alegórico Então a primeira alegoria Que ele usou Era a Perseu E a Medusa Não sei se vocês Conhecem essa história Sobre Sobre como Perseu Cortou a cabeça Da Medusa Para quem não sabe Bom A Medusa Quando ela olha Para alguém A pessoa vira pedra Então Como que ele ia Chegar perto dela Sem virar pedra Ele não precisa Olhar para ela Ele não pode olhar Nos olhos dela E ela iria Enfim Se ele virasse para ela Ela ia Empedrar o cara Ele precisava Dar um jeito De matar ela Porque ele era Um herói grego Obviamente Ele tinha que sair Matando as pessoas Eles faziam isso Esse era o trabalho dele Eles matavam Era o trabalho deles E aí eles Eles foram Ele tinha que Levar a cabeça Da Medusa Para alguém Não lembro Enfim Ele tinha que matar ela Basicamente E aí O que ele fez Para ele conseguir Enfrentar ela Ele usou um escudo Como espelho Para enxergar O lugar onde ela estivesse Enxergar a Medusa Sem que ela Conseguisse olhar Nos olhos dele E empedrá-lo Então ele usa Essa alegoria Para dizer o seguinte A gente precisa Olhar para o mundo Não diretamente Para esse mundo Que nos deixa Pesados Empedrados Digamos assim Mas olhar Pelo escudo Do Perseu É Pelo escudo Do Perseu Então esse escudo Ele diz que Traz a leveza Eu não sei se isso Ficou muito claro Mas é o jeito Como ele disse Que a gente deveria Como que eu posso dizer Afrontar O peso do mundo É indiretamente É tentando ser mais leve E aí Uma das coisas De leveza A gente tem a leveza Nos temas A gente também tem leveza Na própria escrita Então uma coisa Que mostrou leveza também No mito da Medusa Foi que Mesmo ela sendo Um monstro Depois Ele embalou Cuidadosamente A cabeça dela E levou a cabeça dela Como um tesouro Para casa Sem tipo Ah é um monstro Vou destruir esse negócio E pronto Sabe Existe violência ali Mas ele também Trata isso De uma maneira mais leve Esse é o exemplo Do Ita do Calvino Não foi ele que escreveu O mito O mito Mas você sabe Que eu gostei muito Dessa Dessa analogia Com o mito De Persever a Medusa Porque assim Tem essa questão Do olhar indireto Que ele viu o reflexo Da Medusa Vendo a Medusa Como um monstro Ele viu Esse monstro De maneira indireta Que é como o Calvino Está defendendo Que a gente veja O mundo pesado Mas ele não Deixa de enfrentar Ele não mantém O olhar direto Mas ele enfrenta Mesmo assim E depois que ele Corta a cabeça Da Medusa Ele Ele a trata Com respeito Como se fosse O respeito A um rival E tem uma cena Seguinte Eu posso entrar Nessa parte Que ele coloca As algas Então ele Está numa praia E aí ele Vai colocar No chão A cabeça E diz Não, mas eu não posso Colocar no chão Não posso fazer isso Então ele junta Algas Na beira Da praia E coloca a cabeça Em cima Das algas E aí Nesse momento Como Quem olhasse Diretamente pra Medusa Virava pedra Nesse momento As algas Se transformam Em um coral Então nasce Mitologicamente Nasce o primeiro coral E aí O Ítalo Calvino Traz também Essa história Pra falar Da leveza A leveza Surgiu A beleza Daquele coral Surgiu Na cabeça De um monstro Monstruoso É Excelente E eu achei muito Assim Bom ponto Que você fez Sobre não fugir Mais adiante Ele vai falar Se alguém tiver Se alguém Por algum acaso Tiver com o livro Por aí Ele na página 19 Vai dizer Que não se trata Absolutamente De fuga Para o sonho Ou para o irracional Ou seja Precisa ser leve Aí ele vai dizer Depois Não como a pluma Mas como o pássaro E essa é uma imagem Que eu acho Extremamente ilustrativa Do pensamento Perfeito Você leve Como a pluma Você vai ser levado Para qualquer lugar O pássaro Ele sabe O que ele está fazendo E ele ainda assim A leve Ele tem vontade própria Ele se movimenta A pluma É levada É arrastada Eu achei sensacional Essa frase Que ele traz Seja leve Como um pássaro E não como uma pluma Sensacional Ele consegue ver As propostas dele Dentro da escrita dele Depois tem visibilidade Ele vai Todas elas se ligam Aquela questão Que a gente estava falando Do peso da vida Ele menciona O Kundera Não sei se é assim As condições públicas E privadas Acaba por aprisionar Cada existência Em suas malhas Cada vez mais cerradas Então é pra Ele menciona Ele menciona muita gente Ao longo desse Mas é basicamente isso É o peso do viver Que a gente precisa Tentar subtrair Na escrita Acho que até Na escrita acadêmica A gente tem Eu falei A gente tem tentado Escrever de uma maneira Mais acessível Mais leve Deixa eu ver Tem alguns pontos Que eu queria colocar Você tem algum comentário Enquanto isso Tem, tem, tem alguns Ele menciona alguns autores E eu adorei Quando ele menciona Dante E Cavalcante Confesso que eu não conhecia Eu nunca tinha lido Nenhum poema Do Cavalcante Mas ele traz Esses dois poetas E ele vai dizer o seguinte E isso Interliga todas as propostas De certa forma Ou quase todas Não é só leveza É isso que ele está falando aqui Mas está no capítulo Da leveza Então eu vou mencionar Que ele diz assim Dante Ele empresta Solidez Quer dizer Ele torna sólido Torna real Ideias um pouco Abstratas Quer dizer Ideias que a gente Não viu Ele Dante descreve o inferno A gente não viu Como é que é Esse lugar Entende Então ele Ele torna isso Corpóreo Ele dá forma A uma ideia abstrata E o Cavalcante Faz Um caminho contrário Ele Eu vou tentar citar As palavras do Calvino Que dissolve isso Dissolve A concreção Da experiência De vida Na experiência No mundo físico E aí eu pensei Nossa Isso Essa dupla Dar forma Ao abstrato E dissolver Diluir um pouco Da vida real Da nossa experiência É a nossa missão Como escritor Nós temos essas duas missões E nossa Achei brilhante A visão que ele tinha O Calvino gosta De trabalhar com opostos Você vê isso Muito claramente Na obra dele As duplas opostas Ele faz muito isso A trilogia Que eu estudei No mestrado Era Na verdade Eu estudei Principalmente o primeiro Que era o De Visconde Partido ao meio Dividido no mês São duas pessoas Má, ruim E não tem nada De maniqueísta Nisso Mas aí depois A gente tem A gente tem A terceira parte Da trilogia É o Cavaleiro Inexistente E ali tem um monte De opostos Também Entre o Cavaleiro Que não tem nada Dentro dele É um conto muito É um conto filosófico Ele chama Muito legal Porque o Cavaleiro Não tem nada Dentro dele E aí tem um outro ser Lá que não se entende Como ser E só reproduz Tudo que enxerga Ele vê um sapo Ele age como um sapo Ele não se entende Como ser humano Então ele trabalha Muito com opostos E você consegue ver Isso dentro Das seis propostas Também Ele vai falar Depois Não lembrem Qual delas Ele vai falar Sobre os dois tipos De escritor Eu acho que a gente Pode pensar nisso Para uma outra live Porque eu vi que vocês Pensam muito em tipologias De escritor Ele fala O escritor do cristal E o escritor da chama Então são dois São duas tipologias Que ele diz São opostos E ele fala Que a gente tem que ser O escritor da chama Tem que ser um tanto Quanto Tem que ser um tanto Do cristal E o escritor do cristal Tem que aprender A lição dele Com a chama também Então é outra Acho que é outra proposta Já que eu acho que vai Uma live inteira Só nela Já temos o nome Da próxima live Escritor cristal E escritor chama Já temos o nome Deixa eu ver Onde que eu queria Colocar É ele menciona O cavalcante mesmo Para falar De quando ele saiu Ele estava sendo Perseguido por pessoas E ele Ah eu não Eu não pertenço Ao mundo de vocês Ao mundo Como que ele diz Ai meu Deus Onde é que está Eu não pertenço Os túmulos São a vossa casa E não a minha Então aí ele sai Flutuando Fugindo das pessoas Que queriam que ele participasse De não sei o que Que era Enfim Eu estou sendo muito vaga Vocês precisam ler É que é muita coisa Para comentar Não é Comenta coisa E desde vocês Enfim Nossa gente Eu perdi o nosso Ontem do horário Gente Onde é que a gente Não mas De repente Alessandra Olha só Acho que a gente pode Falar um pouco mais De leveza Sim E a gente pode Deixar o ritmo Para a próxima Se tu concorda Pode ser E aí é A gente fala De leveza Tá Dá bastante assunto Cada uma das propostas Daria uma live Tranquilamente Sozinha Com certeza É Aqui eu acho interessante A gente mencionar Que ele Tem três acepções Distintas De leveza Que ele tirou Das obras Que ele foi observando Enfim A primeira Que ele chama É um despojamento Da linguagem Ele diz assim Por meio Do qual Os signos São canalizados Por um tecido Verbal Quase imponderável Até assumir Essa mesma Consistência Ou seja É a leveza Na linguagem É utilizar A gente tem Quando vocês participam De cursos De escrita criativa Geralmente tem Pega esse Pega essa pintura E tenta Fazer Uma poesia Um texto Que remeta A sensação Dessa pintura Então A leveza A gente pode ver Isso como Às vezes A própria imagem Da pluma Por exemplo A imagem da lua Ele menciona A imagem da lua Como uma imagem De leveza Tem vários símbolos Mais óbvios Assim Digamos De leveza Que ele foi usando Que os escritores Ele menciona Que os escritores Adotaram A lua foi em Cavalcante Se não me engano Que ele usava muito a lua Acho que foi O símbolo de leveza E aí O segundo Ele diz assim A narração De um raciocínio Ou de um processo Psicológico No qual Interferem Elementos sutis E imperceptíveis Ou qualquer Descrição Que comporte Um alto grau De abstração Ok Fica um pouquinho Mais difícil Então Aí ele dá Um exemplo Do Henry James Acho que vocês Precisariam ler Para entender isso Um pouco melhor Um elemento Do Henry James Ali E a terceira Ele coloca Como uma imagem Figurativa Da leveza Que assuma Um valor emblemático Como a imagem Da lua Coloquei no momento errado Enfim Às vezes é o jeito Como você escreve Que vai trazer leveza Às vezes é Uma imagem Que você traz Que vai trazer leveza Enfim E tem Ele é um livro Bem ilustrado Digamos Porque sempre tem Exemplos Do que ele está falando Então Tem vários exemplos Para a gente ir mais Para o finalzinho Da proposta Enfim Ele fala sobre a lua Uma explicação Que eu acho Pode falar Desculpa Não, não Tudo bem? Eu estou indo lá Para o final já Então Não, não Eu ia falar Do exemplo De Romeo e Julieta Que ele Cidou um trechinho Da peça E Eu gostei Porque Como escritor Eu gosto Dos eventos Mais pesados É isso que o Calvino Fala Então A leveza E o peso Essa oposição Eu gosto Dos eventos Mais pesados Então assim Vai retratar O sofrimento Humano Vai retratar Um grande evento Da vida de alguém Então Eu Eu tenho um apreço Pelo Pelo pesado Na narrativa Porém Dá para trabalhar Isso De uma maneira leve E dá para intercalar Momentos pesados Com momentos mais leves Pois é E E aí eu me reconheci Como escritor Nessa fala Do Romeo E o Romeo Diz assim É um trechinho Que o Italo Covino Sebrou O Romeo Fala assim Sob o peso Do amor Eu periço E aí o Mercúrio Responde para ele Pede a cupido As asas emprestadas E paira Acima Dos lugares Laços Então O Romeo Está apaixonado Está vendo Um peso Estou sendo oprimido Pelo amor Que eu estou sentindo E aí O Mercúrio Diz Então Levanta Levanta voo É uma coisa boa Não é para estar sofrendo A imagem do cupido Já é a imagem da leveza Já começa Já é leveza Sim Então tem muitas formas De fazer isso Claro que Tem que estudar Isso mais a fundo Às vezes até Tentar Procurar Alguns textos Algumas dissertações Que expliquem Mais claramente Se às vezes as pessoas Têm um pouco de dificuldade Expliquem mais claramente Com alguns exemplos Mais Mais exemplos ainda Porque assim É muita coisa Para falar na proposta Então às vezes Ele acaba pulando Avançando um pouquinho Só porque ele acredita Na rapidez Então Então às vezes Vale a pena Tentar pesquisar mais Sobre Tentar ler teses Tentar ler dissertações Tentar ler artigos A gente tem Se preocupado na academia Cada vez mais Em fazer pesquisas Mais acessíveis Então é claro Que vocês vão encontrar Coisas que Vão ser mais difíceis Mas a gente tem tentado Recentemente Fazer as coisas De uma maneira mais leve Para democratizar Conhecimento Enfim Eu acho que para Se a gente puder Finalizar a leveza Ele fala Lá para o final Ele fala da literatura Como função existencial A leveza Como reação Ao peso do viver E ele ilustra isso Dizendo assim Para enfrentar a precariedade Da existência da tribo Como a seca As doenças Os influxos malignos O xamã Respondia Anulando o peso Do seu corpo E aí E aí O que eu acho que Pode ser mais Pensando Recentemente A gente pensa mais Em séculos Na questão da mulher Especificamente Em séculos E civilizações Mais próximos De nós Nas cidades Em que a mulher Suportava O fardo mais pesado De uma vida De limitações As bruxas Voavam à noite Montadas em cabos De vassouras Ou em veículos Ainda mais leves Como espigas Ou palhas de milho Ele diz que ele vê Antes de serem decodificadas De serem codificadas Como pelos inquisidores Essas visões Faziam parte Do imaginário popular E ele vê ali Uma constante antropológica Nesse nexo Entre a levitação desejada E a privação sofrida Então quanto mais As pessoas sofriam Mais elas sentiam Vontade E necessidade De se elevar É sempre que Ele tem ali Uma sociedade Ele dá um exemplo De Kafka Sim Uma ideia geral Em termos de sociedade Toda vez que A sociedade Ou que o próprio Indivíduo Se sente Numa situação de opressão Ele sente um peso Como se tivesse um peso Em cima da cabeça E ele sonha em voar Sonha em se libertar É bem isso Que o Calvin Está presente E sobre Sobre o escritor mesmo Agora Eu acho que O exemplo dele Do Kafka É muito sobre isso Quer dizer A gente Ele menciona Uma história Sobre uma Cuba vazia Que eles precisavam De carvão E a pessoa E a pessoa Foi buscar carvão E não tinha Como dar carvão E ele sai Nesse tempo De necessidade Ele sai voando Na própria Cuba E vai embora E acaba ali Enfim A história é muito mais Densa do que isso Precisa ler Para fazer sentido Mas ele diz Com base nisso Que a Cuba vazia É um signo De privação De desejo E de busca Ela abre caminho Para reflexões Enfindas Enfim Ele diz que a gente Tem que ir ao encontro Do próximo milênio Sem esperar nada dele Além daquilo Do que a gente É capaz de levar E o que a gente É capaz de levar É a nossa própria Busca por Por leveza Por conhecimento Pela literatura Enfim Acho que tem muita coisa Para se falar sobre isso Mas Realmente tem muito Muita coisa Para falar sobre Só essa proposta Ainda Eu indico muito Que as pessoas leiam Gente Sensacional Então assim Acho que fica Uma dica nossa Nós recomendamos O livro Do Calvino Seis propostas Para o novo milênio E Vamos Nós escritores Aqui da página Vamos Vamos nos desafiar A trazer mais leveza Para os nossos textos Para o nosso trabalho Não só texto Literário Como o Alessandro disse Texto acadêmico Texto do trabalho Vamos nos desafiar Nesse sentido Eu sei que não é fácil Mas É um É um desafio Que vale a pena Vale a pena Passar por isso É Eu acho que tem que pensar Eu até comentei Com o Felipe Na nossa preparação Para a live Que tem gente Que acredita Que o Telco O Calvino Estava fugindo Estava fugindo Do peso Estava fugindo Dos acontecimentos Dramáticos Estava fugindo Da realidade E a gente vê Que não é nada disso É aquilo que ele fala Da pluma e do pássaro Você não é fugir Do que você tem que enfrentar É enfrentar isso De uma maneira Que seja Factível para você Lidar com esse peso De uma forma Que você consiga Enfim Usando a leveza É ver de uma maneira indireta Que nem Perseu viu No Escudo A Medusa É ver com uma maneira indireta Mas não deixar de enfrentar Eu também não vejo Como uma fuga dele Ele só Estava mostrando A realidade De uma outra maneira De maneira mais simbólica Pois é Bom, acho que a gente Se não tiver mais nada A acrescentar A gente pode ver os comentários Que tem vários Eu lembro que Logo no início Nós falamos da Cidade interior Nós recebemos Várias respostas A Laura respondeu São Paulo O pessoal estava falando De alguma cidade De Itália Isso A mensagem interna É a praia de Imbé Que legal Tomara que o Imbé Gostaria que fosse a praia Mas estou um pouco longe dela Esse lugar me fascina E faz bem para a saúde O mar Ele é um Ele é um Um tema Muito Presente Na literatura De Enfim das formas O Roger Munhá Disse que Cara que sacanagem O cara falecer Antes de escrever Também acho Inclusive O Diogo Martins Está aí Você sabe Eu estou prevendo Até cardíaco Em qualquer momento Morreu no prólogo Obrigada Lauren Eu falo bastante A Lauren Minha Minha grande amiga A gente estava Fazendo reunião Meu Deus do céu Preciso deixar de falar também Enfim Professor né Não tem o que fazer A Daniela perguntou Se eu pretendo Lançar um livro Eu estou editando A minha dissertação Para quem sabe Na França Existem duas expressões A que horas você se deita A que horas você dorme É verdade Porque eles sempre leem No mínimo Meia hora de dormir A profissional Ela sempre falava disso Do hábito de leitura Que os franceses têm Então É até isso mesmo É Eu não lembro agora Como que fala Jumé 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 É Jura alguma coisa assim A hora que você deita A hora que você dorme Porque eles têm O livro de cabeceira E leem todo dia O professor tem que ser Um exemplo Sobral Gimenez Disse Que o professor Tem que ser um exemplo E ser um leitor Para ajudar a construir leitores A gente é o mínimo Que a gente tem que fazer Professor de literatura O mínimo Sobral Gimenez Me perguntou O que você acha Das adaptações Dos clássicos em HQ Gente eu acho maravilhoso Eu inclusive Queria comprar a coleção inteira É É que a gente Gosta de ler o livro A gente gosta de ler o HQ A gente gosta de ver o filme A gente gosta de ver tudo Por que que Eu vou dizer O meu ponto de vista Eu estou monopolizando o tempo aqui Mas O meu ponto de vista Sobre adaptações É Até tem o meu TCC Fala um pouco sobre isso Não existe Saldo negativo De adaptação Não existe Por que? Porque a pessoa Que gosta já do livro No máximo Que ela vai fazer É Achei mais legal O jeito que eu imaginava Pronto Acabou Mas quem Quem não conhecia Às vezes pode se interessar E procurar a obra Original A obra base A gente tem que cuidar Com esse original Inclusive Vai procurar a obra Então As adaptações Não importa se é HQ Não importa se é Enfim Elas são uma porta de entrada Para os livros Muitas vezes Então Eu realmente acho Que essas coisas Feitas Baseadas Ou Adaptadas Eu falo No meu TCC A gente fala sobre Transcriação Porque a gente entende Que nunca é a mesma obra E que não tem necessidade De fidelidade Mas isso é Tema para outro momento Mas eu realmente Acho muito legal É um Assim Eu acho essencial Que façam isso Claro que assim É interessante o seguinte A pessoa lê o HQ E se possível Lê o livro também Mas a gente não pode Necessariamente esperar Que todo mundo faça isso Pensando especificamente Sobre escola Até vocês podem pensar Na questão de Na questão de Adaptações Para jovens Que é deixar a leitura Um pouco mais Compreensível Para os jovens Eu acho que a ideia é Você ler o livro Adaptado Para mais tarde Você tentar ler A obra original Original Vamos cuidar Original Mas Enfim Acho que só tem a ganhar Não tem nenhum prejuízo Nenhum prejuízo Em adaptação Eu concordo O que você acha? Eu concordo Totalmente E isso é uma coisa que Eu também adoro cinema E isso é o que eu defendo Que você Adaptar o livro Para o cinema Ou poderia ser para a HQ Também Enfim Você adaptar palavra Por palavra Isso não existe Não tem porquê É uma transcriação Entende? Você vai criar de novo Eu defendo isso Entende? Sim E aí Ah, mas As pessoas não gostaram Sei lá Vamos supor As pessoas não gostaram Muito do filme Bom, então Busque essa primeira obra A obra base Busque a primeira obra Então Entende? O cinema já fez muito Pela literatura O cinema já atraiu Muita gente É Ah, tem um comentário Da Lauren Ela disse que Na faculdade de letras Dependendo da universidade O capote É leitura de leituras Orientadas É mesmo Eu li na faculdade Foi muito engraçado Não, eu não lembro Se a Lauren Chegou a fazer Cadeiras de cultura russa Eu acho que sim Hein? Hein, Lauren? Se tu Se tu tá assistindo Ao vivo ainda Me conta A Lauren é minha amiga Ela é formada Em letras também Ai, que legal Eu já falei Que carinho Eu dei aula de italiano Hoje Ainda tô no mood E se eu não me engano Ela estudou Contra a russa Ela fez a mesma cadeira Ai, que ótimo Eu, quando viajei Pra Federal do Rio de Janeiro Pra um evento Eu fiquei Inclusive com o professor O Antônio Marcio Taíde Tava aqui Ele era meu professor De cultura italiana Literatura italiana Não lembro qual era A disciplina Mas ele Com os professores da União Oeste Ele que levou A pirralhada nossa lá Gente, primeiro Segundo ano de letras Quarto até Ele que foi o professor Responsável pela viagem Assim Então a gente Foi pra lá E eu fiquei pasma Porque existia Letras literaturas E a grade de horários Da Federal do Rio de Janeiro Com literatura russa Literatura francesa Literatura russa Você fica Meu Deus Eu quero fazer tudo E aí Não tinha como Ela não era nem Horária de aula O Luiz perguntou Se vocês pudessem Escolher pra viajar Um lugar Em que um livro É ambientado Qual lugar Vocês escolheriam Hum Difícil Ai, gente Que difícil Foi difícil Ah, eu gosto de Nárnia Eu gosto de Nárnia Estava falando com a Paula Minha amiga esses dias Que eu acho um pouquinho chato Porque eu não sou uma pessoa Muito religiosa Eu acho um pouquinho chato As referências meio cristãs Mas aquilo é do imaginário do autor Ele não botou de propósito, tá gente? É, era do imaginário dele Ele era cristão Era o imaginário dele Não tava fazendo catequese Nem nada do tipo Mas eu acho O mundo de Nárnia Muito mágico Assim, muito bonito Ah E você? É, eu Eu não consigo pensar Em outra opção Há vários mundos Que eu acho legais E etc Mas o mundo Do Senhor dos Anéis É Ah, é muito bonito Sim O mundo é lindo Então eu acho Eu poderia pensar Em Harry Potter Eu gosto muito de Harry Potter Apesar do que Tem acontecido com a J.K. Rowling Eu gosto muito de Harry Potter Mas eu O mundo do Harry Potter Não é tão fora do nosso mundo Assim Eu acho que é legal Quando tem Hogwarts envolvido Mas de resto é o nosso mundo Então eu não acho tão diferente Assim de Escolher ir pra lá e tal Na verdade Esses são mundos Assim mais Como que a gente pode dizer Mais É De literatura mais acessível Mais de entretenimento Se a gente for pensar Honestamente, gente Eu não sei se eu escolheria Qualquer Qualquer ambientação De De escrita literária É De clássico Porque Parece É Muito perigoso Parece tudo muito perigoso Muito trágico Sofrido É sofrido Tudo muito sofrido Gente Se vocês pegarem Pega crime e castigo Eu amo crime e castigo Mas Mas pergunta se eu entraria No universo crime e castigo Jamais E parece Quando a gente vê Literatura russa Que existem duas coisas Existe a galera aristocrata Podre de rica E existe a galera Que não tem dinheiro Com fósforo Que morre de frio É É bem Extremos É bem isso E o Éder Fiz uma pergunta Mas fala no fim Ô God Vó de Kindle Que show O Roger falou Gente Eu fiquei pasma Quando ela gostou A moderna Fiz falar pra ela Mas tô pensando Na pergunta do Éder Qual a melhor forma De enfrentamento Melhor forma De enfrentamento Ai gente Isso é muito subjetivo Isso é muito de você Tem gente Que ó O Felipe falou Que ele é do peso Ele gosta do peso Tá repensando Tá repensando Isso agora Meu Deus O que cara Meu cachorro tá se revoltando Aqui É O Felipe é do peso Assim Eu gosto mais da leveza Porque eu fico muito Infanciada pelo Calvino Mas Eu acho que tem que pensar Assim Por mais que você Tome um caminho Você deveria Levar sempre em conta O outro Né É A questão da chama E do cristal Né Então Se você quer ir Pelo lado do peso Não esquece da leveza Se você quer ir pra leveza Não esquece De não ser pluma De ser pássaro Né Enfim Perfeito Eu quero parabenizar Alessandra Pelo trabalho Nessa direção de mestrado Maravilhosa E quero te agradecer Por vir aqui Obrigada a você Eu costumo mais Falar sobre italiano Né Mas eu tô sempre compartilhando Alguma coisinha de literatura E arte também Então Quem tiver interesse E a gente tá Expandindo A gente Eu digo As pessoas que me Colaboram comigo A gente tá expandindo Tentando expandir Um pouco A nossa atuação Fazer mais live Fazer um grupo De conversação A gente vai ver O que a gente vai fazer Nos próximos tempos Mas É Estamos aí A gente com certeza Vai falar mais Sobre o Italo Calvino Quero agradecer A todos que nos acompanham Até aqui Agradecer a Alessandra Pela companhia Pela live Por tudo que ela expôs Pra gente Do Italo Calvino E sobre a leveza Obrigada E fica então A promessa De mais lives Sobre Sobre As propostas O pessoal da oficina Que tá aqui Eu sei que O pessoal Acho que já foi embora Os pessoal da oficina Que tá aqui O que for assistir O Felipe Eu já como eu mencionei As histórias O Felipe fala bem Sobre a escrita criativa Então O meu irmão mesmo Tinha me falado Que eu queria começar A escrever E Aí eu até passei Do perfil Vou ler Dá uma olhada Gente Isso é extremamente Interessante A gente vai continuar Com certeza Fazendo essas lives Sobre as propostas E quem sabe Sobre o porquê De os clássicos A gente vai ver O que vai acontecendo Obrigado Obrigado a quem Nos assistiu E tchau